Olá, meu nome é Vânia e vim aqui compartilhar com vocês a maneira que eu cuido das minhas flores e essa que eu adoro que é o Lírio da Paz. Na verdade é uma flor bem popular e o bacana dela é que é muito fácil cuidar dela e por conta de poder cultivar elas dentro de apartamento, que é no caso onde eu moro, então todas elas que eu tenho aqui estão dentro da minha área interna. Queria compartilhar com vocês algumas dicas de como manter elas bonitas e com bastante floração. Uma delas é a rega. Como elas gostam de um local bem sombreado e bastante úmido, então precisa dar duas regas por dia e também se conseguir fazer, é bom sempre borrifar as folhas. Ela gosta de bastante umidade nas folhas, bastante. Então é só dar uma borrifadinha nas folhas que ela adora. Outra dica é quando tiver alguma folha que estiver começando a ficar amarela ou ela está com... Ficamos que nem essa, acho que alguém bateu nela, aí eu pego e corto. Porque aí ajuda a planta a criar energia para a parte que ela tem que desenvolver, que é a flor e as folhas novas. Outra dica importante também é a adubação. Eu uso só a adubação orgânica, que é o biofertilizante. Então uma vez por mês eu faço a adubação com o biofertilizante. Uma outra dica também, que é bom para ela dar bastante flores, é toda vez que tiver a florzinha seca ou ela estiver murcha, também podar ela, deixar ela sem a pegar e cortar, para a planta poder ter mais energia para continuar a dar mais florações. Essa aqui é a flor de lírio, só que essa aqui é uma flor modificada, chamada bráctea. E a flor é essa aqui ó, a espiga. Então a função dessa folha modificada é para proteger a flor, que é essa espiga. Então as dicas que eu tenho são essas né, aqui são algumas que eu tenho. Essa aqui eu fiz uma coquedama, que eu adoro fazer coquedamas. Hoje era essa aqui, essa é a minha dica. Espero que gostem. Obrigada.